Hoje eu vou podar esse aspargo alfinete. Não é muito comum ver um alfinete plantado diretamente no chão. É pelo menos aqui na minha região as pessoas costumam colocar ele, usar ele como trepadeira, deixar na parede ou numa área de sol, pendurado num pergolado. Esse aqui foi plantado no chão, mas esse aspargo aí aconteceu algo bem interessante. Foi plantado uma caizuca aí nesse local que ele está plantado hoje. Aí junto com a caizuca, no vaso que estava a caizuca veio dois fiozinhos de alfinete. Aí foi plantado os dois juntos. Como era bem pequenininho, só dois fiozinhos de alfinete, ele acabou ficando junto com a caizuca. Só que a caizuca acabou morrendo com sede. Passou vários dias sem ser molhado e acabou morrendo. E o alfinete ficou. E aí está desse tamanho aí. Aí eu vou podar ele, tentar deixar o máximo redondo possível para ver como é que fica. O alfinete é uma planta bem adaptável. Por exemplo, ele é de sombra ou meia-sombra. Só que aqui onde ele foi plantado é pleno sol. Pode dizer que para ali o sol nasce. E para lá só se põe. Então ele passa o dia inteiro no sol e está assim bem verdinho. Então é uma planta bem adaptável, muito boa de se cultivar. Ela gosta de um solo úmido e uma matéria, uma adubação rica em matéria orgânica. Então essas duas coisas. Deixar o solo úmido, não encharcado, mas úmido e bem adubado. Também vai contribuir para que o seu alfinete fique assim, bem tratado, bem verdinho. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, e ficou assim o alfinete. Então, coloca aí nos comentários o que você acha do alfinete como trepadeira, você acha melhor ele como trepadeira ou como arbusto, do jeito que está aqui, coloca aí nos comentários o que você acha. Pronto, então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, tchau.